Então, eu queria que você se apresentasse pra galera, quem não te conhece ainda, quem é o Rubão Tipster, pelo Rubão Tipster. Então, hoje, hoje né, eu sou o Rubão Tipster, ex-concursado público, Fuzileiro Naval da Marinha, abandonei minha carreira pra viver das após-esportivas, com uma caminhada bem turbulenta, muitas dívidas no meio do caminho, muitas perdas também, familiares que não acreditavam na minha trajetória, enfim, mas uma coisa eu trouxe da vida militar, como a gente tava falando lá fora, né, a disciplina, o emocional, por mais que era muito difícil, mas eu mantive o foco e hoje eu consegui chegar até aqui, sendo uma das referências aí, uma das maiores referências como você, como os tripsters profissionais que chegaram aqui até hoje, mas é uma caminhada bem dura, né. E é isso, tenho 28 anos, moro lá no Rio de Janeiro, em frente à praia, uma vida tranquila, trabalhando bastante pra fazer essa rapaziada aí, botar um dinheiro no bolso. Muito bom, cara. E a vida do apostador e do tipster é muito isso, a gente tem que passar por muita coisa, muitas dificuldades, às vezes abrir mão de algumas coisas, principalmente talvez no final de semana, estudando, praticando pra conseguir a lucratividade e muitas vezes as pessoas só veem a casa que a gente mora, o local que a gente tem, só esse lado e pensa que é fácil, né, a vida do apostador, mas a gente enfrenta muitas dificuldades. E na sua caminhada, quais foram as principais dificuldades que você enfrentou pra chegar até aqui? Bom, a principal dificuldade que eu enfrentei foi lá no início, né, quando... Eu sou apostador desde 2015, influenciado indiretamente pelo meu primo, e naquele momento eu tinha mudado de estado, era concursado, então eu precisava pagar as contas, né, coisa que eu não pagava antes, porque eu morava em casa de vó e tudo mais. Então era uma saída pra ter uma renda extra. Pô, chegava no final do mês e eu não tinha mais dinheiro, né. E aí eu comecei a investir. E só que aí, como todo iniciante, fui quebrando, quebrando, 30, 50, 100, 30, 50, 100. E aí um dia me deu na cabeça, falei, cara, só ganha dinheiro quem tem dinheiro, né. E aí como a gente era militar, tem facilidade pra pegar empréstimo no banco e tudo mais, e essa foi a minha principal adversidade, né. Que eu peguei 40 mil no banco e quebrei tudo em dois meses, né. E aí eu me vi, tipo, já ganhava pouco, né. Imagina descontando todo mês 800, 900 reais direto na folha, não tem nem como escapar, né. Então, tipo, meu salário reduziu drasticamente e eu não consegui ganhar dinheiro com as após-esportivas. E logo em seguida, né, eu comecei a aceitar dinheiro de pessoas que estavam em minha volta dentro do quartel. Um broker sem saber que era broker, né. Já era lucrativo nessa época? Não, não era lucrativo, tinha acabado de quebrar os 40 mil, só que as pessoas que estavam em minha volta, elas só me viam quando eu tava, tipo, ah, ganhei 2 mil reais aqui com aposta. Então essa pessoa, o que eu externava era só os ganhos, né. Sim, sim. Dentro a gente tava destruído, mas fora a gente era o, né, orgulhoso, o ego lá em cima e tudo mais. Então essas pessoas que me vinham ali no quartel, pensavam que eu tava ganhando dinheiro. E eu era soldado, tinha uma Kawasaki Ninja, né, tinha um carro legal e tudo mais, andava bem, né. Então as pessoas tinham isso em mente. Só que na verdade eu tava quebrando, já tinha quebrado e tava quebrando mais ainda. Mas mesmo assim eu fui ganancioso e aceitei dinheiro de outras pessoas. Não foi muito, mas juntando tudo deu mais uns 20 mil e aí isso estendeu minha dívida e esse foi o ponto principal. Foi que explodiu tudo, família desacreditando. Meu pai é ex-militar também, então muita gente do quartel conhecia meu pai. E aí você é tirado como vagabundo, como gente que quer fazer falcatrua e tudo mais, né. E esse foi o meu principal dificuldade, assim, e foi lá no início. Isso era 2016 pra 2017, né. E foi nessa época que eu parei tudo e eu falei, cara, o único jeito é eu virar esse jogo. E aí foi quando tudo começou. E eu imagino a pressão que você deve ter sofrido nesse, das pessoas, de você mesmo, dos familiares. E como foi que você conseguiu dar a volta por cima, cara, nessa situação? Então, como militar, né, a gente tem uma disciplina, um emocional, né. Por mais que a gente fique triste, fique, enfim, não sei se pode falar palavrão. Fica puto e tudo mais, né. Só que, cara, eu entendi que todo mundo que já passou dificuldade, né. E aquela dificuldade ali, tipo, acho que tem dificuldades muito maiores na sua própria vida do que uma dificuldade financeira. O que eu quis dizer com isso? É tipo, cara, tem gente que chora porque perdeu mil reais nas após-esportivas, né. Só que o ente querido que morreu há dois, três anos atrás, ele nem lembra mais. Ou seja, qual a dificuldade que é maior? A perda do ente querido naquele momento ou mil reais indo embora? Então, por que que pra superar um ente querido e você deixar só coisas boas daquele ente querido, as pessoas têm emocional? E pra perder mil reais as pessoas não têm, né. Então, eu fui estudando, fui adquirindo conhecimento, vendo documentários de grandes empreendedores. Hoje eu não me considero só um tipser, hoje pra mim eu sou empreendedor. Sim, sim. Você tem a sua empresa, eu tenho a minha empresa. Acho que todos os tipsers a gente, somos uma empresa, né. E eu comecei a ver pessoas da equipe do Tony Robbins, palestras, Elon Musk, cara, tudo, Steve Jobs, tudo. E todos eles tinham uma coisa em comum, todos quebraram. Todos fizeram dívida, todos fizeram maus negócios, né. Só que eles são bilionários, não são? Então, por que que eu também não posso, né. E aí foi quando eu voltei tudo. Falei, cara, eu fiz tudo errado, a primeira coisa é você assumir seu erro, né. Sim. Fiz tudo errado. Qual é o certo? Como fazer o certo, né. Aí eu comprei o curso do Aposta de Valor, né, que é o antigo Danilo Pereira, não sei se ainda tem um curso. Sim. Mas eu comprei isso aí há muito tempo e fui estudar. Falei, cara, vou fazer o certo, vou fazer o básico, feijão com arroz. E aí foi dando certo, comecei com R$500 emprestado, fiz um planejamento financeiro e em um ano e oito, um ano e nove meses eu cheguei a R$50 mil com esses R$500, né. Fazendo aporte, recalculando steak, tudo certinho. Mas no final deu certo. Então, a grande virada foi entender que eu fiz errado, entender que tenho o correto, deixando bem claro que o correto não é o correto pra mim, ou o correto pro Sérgio Freitas, ou o correto pra outro. O correto é fazer a gestão de banca, ter paciência e tudo, né. Cada um tem um método. A gente não pode dizer que o método de fulano de tal é ruim. Não, se dá lucro pra ele, é bom pra ele. Então, eu fiz isso. Parei de fazer o errado, comecei a fazer o certo e comecei a me inspirar nesses caras que são aí os sinistros, né, hoje em dia. Muito bom. E deu certo, devagarinho.